O início das atividades do então Instituto Nossa Senhora da Glória aconteceu no dia 15 de fevereiro de 1952. Criado pelas irmãs escolares de Nossa Senhora, o colégio cresceu e conquistou o respeito e carinho da população beltronense e da região. Nesta semana a escola completou 65 anos e a direção não pôde deixar de celebrar a trajetória do colégio com uma bonita festa. O colégio Nossa Senhora da Glória se confunde com a história de Francisco Beltrão porque as irmãs escolares de Nossa Senhora chegaram aqui na antiga Marrecas, hoje Francisco Beltrão, em 1952. Logo no início do ano, em janeiro, três irmãs receberam a missão de vir para o sudoeste do Paraná e aqui já se instalaram. No início encontraram muitas dificuldades, mas com a presença da população beltronense, o apoio de muitos que aqui já residiam, elas seguiram em frente com o ideal de Mada e Tereza. E o colégio Nossa Senhora da Glória faz parte da rede de IEMS, das irmãs escolares de Nossa Senhora, a rede de educação no Brasil, onde tem 11 instituições. Então já há cinco anos nós estamos num programa conjunto de formação, de preparação ao todo o nosso corpo docente. E é uma alegria estarmos presentes aqui em Francisco Beltrão em todos esses anos. Nós seguimos o carisma de uma grande educadora alemã, Maria Tereza de Jesus Gerardinger, que fundou a Congregação das Irmãs em 1833. Então desde lá, com esse sonho dessa grande mulher, as irmãs foi se espalhando pelo mundo todo, hoje atualmente em 32 países. Neste ano as comemorações serão realizadas mensalmente, todo dia 15. Entre as atividades programadas estão a exposição de fotos, a Expo Glória, a Semana da Família e um jantar baile. Obrigado.